Oi amigos, então estou aqui para mais um vídeo para vocês, só que esse está em uma resolução horrível, tipo, horrível, porque eu estou gravando pelo meu celular, porque eu estava assim, ah, que eu não tenho nada para fazer, vou gravar um vídeo e assim. Então, hoje eu vou falar sobre os fatos sobre mim. Eu ia fazer o dia 50 fatos, só que eu achei que é muito, e eu, gente, eu não gosto de vídeo muito grande, então eu vou falando e aí eu separei 25, mas eu acho que vai dar uns 27, por aí, alguma coisa assim. Primeiro fato sobre mim é que eu sou americana, nasci nos Estados Unidos, fui para o Brasil com 3 anos de idade e aí vim para cá agora, para Portugal, com 16 e fiz meus 17 anos aqui. Tenho 17 anos. Segundo, eu estou olhando para mim porque tem um caderninho ali e tal, que eu estou... Segundo fato sobre mim é que eu amo filmes de terror, gente, filmes de terror é tipo... Não é porque mata, não é porque, sei lá, faz esse estranho assim. É porque, tipo assim, quando você está filmes de terror, você fica naquele negócio assim, meu Deus, não vou ver, meu Deus, mas aí junta a curiosidade de ver com você não querer ver e fica aquela emoção, sabe? Fica, gente, eu fico assim quando eu estou vendo filmes de terror, eu fico... Frenética. Beleza. Terceiro fato sobre mim é que eu sou muito, 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 muito ciumenta. Gente, é tipo assim, quem me conhece sabe, eu tenho ciúmes do que é meu, do que não é meu e do que deveria ser meu, entendeu? Só para vocês terem ideia, gente, eu namorava, né? Calma que eu vou chegar nesse fato. Mas eu namorava, calma, luz... Eu namorava e eu tinha ciúmes do cachorro do meu namorado. Como assim, gente? Meu ex-namorado. Como assim, gente? Pelo amor de Deus, o que que é isso? Outro fato. Quarto fato é que eu nunca assisti, nunca acompanhei... Tipo assim, já assisti, mas eu nunca acompanhei uma série. Mas é porque eu não gosto muito de filme, tipo assim, eu gosto de filme, só que é tipo de vez em quando, entendeu? Não é sempre que nesse povo fica vendo assim, e tá. Beleza. Quinto fato, eu sou orgulho em pessoa. Meu sobrenome, meu apelido é orgulho, porque não tem lógica. Eu tenho muito orgulho, eu não peço... Tipo assim, eu posso estar errada, mas eu sempre vou querer estar certa. Ai, meu Deus, eu esqueci de colocar o brinco. Ai, que saco, velho. Como que eu esqueci de colocar o brinco? Aqui, aqui de lado, velho. Caralho. Sexto fato, é que eu tenho 1,69 de altura. Sério, eu fiquei tipo assim, 1,69, porque até esses dias eu tinha 1,67, até eu não tenho 1,67. Só que ontem, acho que foi ontem, eu fui na farmácia, acho que é farmácia aquilo, e tava com 1,69. Eu falei assim, não, tô ferrado, mas não sei, vou falar aqui o que que era, né? Sétimo fato, eu só durmo de blusa. Só de blusa, gente. Apenas de blusa. E é isso aí. Porque eu durmo sozinha também, né? Então... Capaz fechado, e aí eu durmo de blusa, só de blusa. Oitavo fato, é que eu tenho 3 irmãos. Um irmão parte de mãe do primeiro casamento dela. E um casal de parte de pai do primeiro casamento dele. Nono fato, odeio que mintam pra mim, gente. É tipo, eu odeio mesmo. Eu acredito. Eu fico em depressão, sério. Décimo fato, é que eu fiz natação por 9 anos. 9 anos fazendo natação. 9 anos. 9 anos fazendo natação, Zé. Que que é isso? Minha vida foi uma natação. Eu cresci na piscina, né? Praticamente. Décimo primeiro fato. Eu, se eu não for na academia... Já era, fudeu meio mundo. Se eu não for na academia... Gente, é sério. Eu como. Aí tipo assim, dá 5 minutos que eu comi. 5 minutos. Eu tenho que ir no espelho. Porque senão, eu não... Se eu não for no espelho, olhar assim, olhar assim, olhar assim. Pra ver tipo, barriga, braço... Braço, perna, bunda. Eu não sossego. Eu não fico em paz. É o dia todo indo no espelho. O dia todo indo no espelho pra ver. Eu já olho demais no espelho. Mas quando eu não vou na academia, gente, é uma coisa sinistra. Ninguém entende nada. É... Décimo segundo fato. Eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência nenhuma. Paciência é zero. Zero, 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 vírgula zero. Igual. Olha. Eu orava no Brasil, né? Viva Portugal. Aí, o povo aqui, a galera aqui tem um sotaque meio diferente. Eu também tenho um sotaque meio diferente. Aí, fica tudo assim, diferente, né? E aí, quando eu tô conhecendo uma pessoa assim, e eu falo uma coisa que ela não entendeu, que ela não entendeu de primeira, aí eu repito. Aí, ela não entendeu de segunda, eu repito. Se ela não entender de terceira, eu... Gente, eu tava querendo falar um negócio, mas eu não falo mais. Eu cancelo muito de assunto, passo pra outra, porque eu não tenho paciência pra nada. É tipo... Eu não tenho paciência. Dezem terceiro fato. Calma aí, que eu perdi aqui. Já namorei duas vezes. Meu primeiro relacionamento teve um ano e um mês. E o segundo... O segundo... O segundo teve um mês. O segundo teve... Dez, onze meses, por aí. Ô, mãe! Mãe! Vem rapidinho! Rápido! 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 É décimo primeiro, décimo segundo, décimo quarto? Não, décimo... Como assim, décimo? Como não? De... Contagem! Primeiro, segundo, terceiro... Eu acho que é quarto. É décimo quarto, outra coisa não? Não, mãe. É de décimo quinto, depois vigésimo, vigésimo primeiro... Décimo quinto, depois décimo sexto... Depois... Tá, e o vigésimo? Vigésimo primeiro, vigésimo. Tá, mas agora fechado. Décimo quarto fato, é que eu amo sair, gente. É sério. Eu amo sair, eu amo... Ai, gente, eu amo sair, só isso. Décimo quinto fato, é que eu já usei aparelho. Mas, eu usei aparelho nove meses. Só que o meu dente, gente... Pô, tô... Eu sou a pessoa mais burra do universo. Eu usei aparelho por nove meses, só em cima. É... E aí... Depois que você tira o aparelho, você tem que usar o móvel, né? Pois é, tem que usar o móvel e tal. E aí, eu... Tava usando o móvel e tal. Mas aí... Sabe aquele início? Você fala... Ai, vou usar todo dia, o dia inteiro. Com o móvel. Tira só pra comer, beleza. Eu era assim. Tira só pra comer, né, galera. Só pra comer e tal. Fui comer uma pizza. E... Tirei o aparelho e coloquei assim do lado. Aí... Eu comi, beleza. Saí da mesa. Fui escovar o dente. Depois... Eu só fui lembrar do aparelho no outro dia. E minha mãe já era um pouco cega. E ela jogou o aparelho fora. E aí, eu fiquei sem aparelho. E... E... Meu dente voltou. Então... Ou seja, é como se eu não tivesse usado. Voltou e tá... Tudo no meu jeito. Desenvolvimento do fato, eu tenho três piercings. Que é um no nariz. Um na cartilagem. E um no... No... Um bico. Quando vocês estão vendo. Se vocês quiserem, eu também posso fazer um vídeo. Contando a minha história. De como eu furei cada um e tal. Então, se vocês quiserem, deixem um comentário aqui. Que eu tô planejando fazer um vídeo desse. O décimo sétimo fato. É que... Eu sou católica. Pelo simples fato. Que minha mãe é católica. A minha família do Brasil toda é católica. E... Gente, eu amo ser católica. Ser católica... É o décimo oitavo fato. Sou... Viciada em celular. Minha vida é um celular, gente. Sério. Mas eu não tô zoando. Minha vida é um celular mesmo. Eu não consigo. Se eu for num lugar e deixar o celular em casa. Tipo... Exemplo. Eu fui num lugar que é programado pra ficar dez minutos. Né? No lugar. Aí, beleza. Eu falei assim. Ah, vou deixar o celular em casa. Tá de boa, né? Dez minutos num lugar sem o celular. Isso. Eu não consegui, né? Pelo amor de Deus. Mas se durar mais que dez minutos, véi. Se tipo... For prolongando... O tempo. E eu não tô com o meu celular lá. Eu já começo a passar mal. Eu já começo tipo... Quero ir embora. Quero ir embora. Pode estar bom, gente. Pode estar ótimo o lugar. Pode estar maravilhoso. Perfeito. Top. Mas eu vou querer ir embora por causa do meu celular. Então... Então... Igual... Sempre quando eu saio. Eu sempre levo carregador. Sempre, 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 sempre. Sempre vai ter o carregador comigo. Porque se meu celular descarregar e não tiver o carregador e ele ficar descarregado, eu tenho que ir embora. Porque eu sou a mesma que está no celular. Décimo nono fato. Eu amo... Amo... Amo animal. Animal, gente. Sério. Eu amo cachorro, gato, papagaio, periquito... Cacharuga. Tudo, tudo. Tudo. E aí... Eu tinha uma cadela e uma gata lá no Brasil. Que eu tive que deixar com as minhas tias antes de vir. Porque... Não tinha como trazer. Porque o apartamento que eu vivo não aceita animal. E aqui eu também estou sem animal. Então, está sendo um pouquinho difícil para mim também. Eu deixei minha cachorra, minha cadeira e minha gata lá. E aí... Aquilo eu não posso ter. Então, está complicado. Mas eu amo animal. Gésimo fato. É que... Eu amo funk também. Gente, funk... Passou um carro... Aqui não passa, né? Mas lá no Brasil... Aqui passa... Passa na boate, assim, alguns funk tipo creu. Hum? Passa creu, galera. É... É... Tô zoando. Mas aqui... Tô zoando. Mas é... Passa... Um carro assim, gente, com funk. Eu já comendo. Gente, dá pra ouvir o toquinho assim, ó. Eu nunca vi ninguém da casa. Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina. Eu nunca vi nenhuma dança como essa mina. De frente ela me deixa louco. De costa ela me fascina. De frente ela me deixa louco. De costa ela me fascina. Tava eu e o Jorginho apavorando na frente. Quando apareceu gostosa e ser gostosa interessa. De repente percebi. Já estava encantando. Qual a data hipnotiza, viu? Vale hipnotiza. Eu perdi no qual fato que eu tô. Mas eu... Mas eu vou chutar. Que é... O vigésimo primeiro. Vou chutar que é esse. É... Sou muito sincero, gente. Isso é verdade. Eu sou muito sincero. Que eu tenho pra falar, eu falo na cara. Não tenho ideia de ficar falando pelas coisas. Se eu não... Se eu não tenho coragem de falar na cara da pessoa. Que eu quero falar. Eu não falo pelas coisas também. Eu guardo pra mim. E fica pra mim. É isso. Porque eu tenho que falar. Eu falo na cara. E se eu não gosto da pessoa. Eu não gosto mesmo. Não adianta. A pessoa... Gente, é uma coisa que eu odeio. É falsidade. Então eu sou muito sincera. Eu sou sincera pros outros. Serem sinceros comigo. E é isso aí. Sou muito sincera. E eu amo sinceridade. É isso. É... Dés... Vigésimo... Désimo. Vigésimo segundo fato. É que eu zoo muito, gente. Eu zoo com tudo. Eu zoo... E isso acaba... Isso não é bom. Porque tem gente que não aceita zoação. Mas eu zoo com tudo. E aí... Talvez isso seja um defeito. Mas... Eu zoo com tudo. E tem gente que não aceita. E tem gente que apela. E fica com um pouquinho raiva de mim. E depois passa. E aí... Eu tento não zoar com a pessoa mais. Mas eu não consigo. Eu zoo mesmo. Então... Então, gente. Vou mudar aqui de página agora, né? Porque já passou de página. Vigésimo... Terceiro fato. É que eu tenho preguiça de tudo. Tudo, 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 tudo mesmo. Uma coisa... Tudo... Dá pra dar de rito. Que eu lembrei agora. Desses dias aí que aconteceu comigo. É que tipo assim. Eu vou... Eu faço academia, né? E aí... Dieta também. Eu faço. E minha mãe faz essas coisas pra eu comer. Tipo... Peito de frango e tal. E quando eu chego da academia. Já tá tudo pronto. Só que tem vez que não tá. Porque ela... Acho que ela faz outras coisas assim. Esquece de fazer a minha comida. E aí... Eu chego e não tá a comida pronta, né? E eu falo... Mãe, cadê o meu peito de frango? Eu falei. No dia. Mãe, cadê meu peito de frango? Porque eu tô querendo comer. Tô com fome. Chego da academia. Né? Aí ela falou assim... É... Ah, minha filha. Tá a frigideira... Ai, a câmera tá aqui. Ai... Que difícil. Tá a frigideira... No... Embaixo assim no fogão, gente. No forno. Você pega... E o peito de frango tá lá em cima. Você... Você faz o seu peito de frango. Aí eu falei. Ah, não. Pode deixar. Hoje eu vou comer peito de frango. Não. Tô afim de comer peito de frango. Fui lá, gente. E tipo... Comi outra coisa, sabe? Eu não saí da minha dieta. Mas eu comi outra coisa. Que... Que não precisava fazer. Que tava pronto lá. E eu comi. É porque eu tenho muita preguiça mesmo. E juntando com isso eu falo. Meu vigésimo e quarto fato. Que eu não sei cozinhar. Não sei mesmo. Não sei cozinhar. O que eu sei fazer, gente. É uma pipoca. Um brigadeiro. Um miojo. No máximo. Entendeu? Um ovinho assim cozido. Um ovo mexido também. Que você... Você joga lá aí. Você mexe assim. Fica todo negócio. Sei também. Mas agora cozinhar eu não sei mesmo. Dez... É... Vigésimo... Vigésimo... Vigésimo quinto fato. Acabou. Ah não. Vigésimo quinto fato. Eu moro com os meus pais. Gente. Eu tenho certeza... Que eu não falei minha ordem. Por que que eu tinha anotado tipo... Vinte e sete, velho? Sério. E que agora tá vinte e cinco. Com certeza eu devo ter pulado uns aí. Não sei. Não sei se vai ficar assim. Por que, né? Então é isso, gente. Quem gostou do vídeo, dá um gosto. Um like. Quem não gostou, dá um like. Tô zoando. Quem não gostou, só olha. Porque... Tô zoando. Quem não gostou, não gostou. Então é isso. Um beijo. E até a próxima.